E aí galera do grupo, bom dia, bom dia a todos. Pô, tô notando que a minha moto, ela tá tipo dando, tipo como a gente tá uma acelerada assim, ela dá tipo um tranco, entendeu? Minha motinha aí, ó, minha phaser, entendeu? Mais conhecida como trovão laranja, entendeu? Tá aqui, ó, pra geral ver. Agora eu quero saber de vocês se alguém já passou por esse problema aqui, ó, do peão. Aqui, ó, tá vendo? O tranco é esse, ó, parece que o peão, ó, ele tá com folga. Quando eu mexo muito na roda, se vocês notarem aí, ó, não sei se tá pegando legal, ele tá tipo se mexendo, ó. Ó, ele tá com a folga. Tá vendo? Aí eu acho que é essa folga, o peão se mexendo, que faz o tranco. Ela tá de primeira, entendeu? Mas, ó, eu tô mexendo na roda. E se vocês notarem aí, ó, o peão tá se mexendo. Aí eu acho que é esse problema que faz o tranco, que eu tô sentindo na moto. Se alguém em vocês me ajuda aí. Valeu, irmão, obrigado. Beleza aí, abraço pra geral.